Ai, 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 ouça a palavra, meu Deus! Oh, passa aí, passa aí pela porta do Senhor, preparai o caminho do fogo, a plana e a estrada do Senhor, e vai, e a estrada do Senhor. Oh, passa aí pela porta do Senhor, preparai o caminho do fogo, a plana e a estrada do Senhor, e vai, e a estrada do Senhor, amor, 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 Aplana e a chanada do seio Lipa, 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 chanada do seio Abandonar outros caminhos Chegar na igreja Mas uma coisa Que é mais importante e agrada a Deus Que nós devemos meter na nossa mente Qual o objetivo Que te levou hoje Aqui na igreja Quando você deixaste a sua casa Que objetivo que te levou para você vir aqui Neste lugar Se nós soubemos o objetivo Você está de onde nós Sabe o objetivo que me levou aqui na igreja Acho que nós todos Vamos ficar concentrados Para ouvir o que Deus preparou No dia de hoje Amém? Amém! 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 E nós começamos a fazer A pergunta aqui na Assembleia Começamos a procurar A perguntar A cada um de nós O que é que você Veste fazer aqui Para nós ouvir O que é que nós devemos fazer Para nós começar A fazer a boa e sobra Para nós começar A fazer a boa oração É que te levou aqui hoje Para você aprender O que é a oração Para você começar Começar a praticar A boa e sobra lá fora Começar a fazer mais prática Perante todas as pessoas Vizinhos, vizinha Família Amigos, amigas Porque muita pessoa Hoje também foi nessa igreja Foi pedir Tantas coisas Foi pedir Filhos, casamento Emprego Mas Você encontra Na sua residência Onde que ele habita A pessoa que vai Todos os domingos Na igreja Mas no bairro Não se fala profissios No bairro É lião No serviço É orgulhoso Mas vai na igreja Onde que ele está Faz a oração É por isso Jesus chamou Aquele filho da pessoa Espócritas Mas Está na igreja A palavra de Deus Deus não quer Que nós Para ser Espócritas Deus quer Que para nós Ser digno É por isso Nós temos aqui Aprender Para nós Começar a praticar Quais obras Amém Porque Deus Amém 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 Se você quiser, se inscreva no canal e se inscreva no canal. É por isso, aonde que nós encontramos o conselho ou a pregação de hoje, esse conselho ou a pregação, essa mensagem foi dada perante o Daniel, foi com uma visão ou uma profecia que Deus mostrou no profeta Daniel pelos últimos tempos, pelos últimos dias. Como a profecia está dividida em três partes, passado, presente e futuro, mas aqui o profeta Daniel, Deus lhe mostrou as coisas futuras, as coisas que virão ou que vão acontecer. Por que Deus mostrou no profeta Daniel? Deus disse, haverá um tempo, aquele tempo vai ser o tempo da Lúcia, que nunca ouvi aquele tempo da Lúcia desde a infiação da terra a todo mundo. Mas, o mundo vai ser mexido, as pessoas vão tremer, as pessoas vão fugir, haverá muita malidade na terra, haverá muitos sofrimentos, muitas coisas. Mas, Deus disse, para aqueles que se acham nome no livro, eles vão ser salvados pelo Deus. Amém! Amém! Amém, para Deus! Amém! Haverá tempo da angústia, como nós temos. Tempo de lamentação. Mas, para aquele que acha o nome do livro, aquela pessoa não vão lamentar, não vão sofrer e também não haverá o choro perante eles, porque o seu nome está escrito dentro do livro. Amém, Pobre Deus! Amém, Pobre Deus! Amém, Pobre Deus! E Deus disse, no Daniel, no Visão, quando aquele tempo virá, ou quando aquelas coisas acontecerão, vai acontecer, eu vou levantar o Miguel, meu anjo, para proteger os meus povos, os meus filhos. E esse tempo, esse tempo, esse tempo, esse tempo que Daniel virá as coisas, ou essa profecia, o tempo já passou. Esse foi passado, porque o Daniel hoje não está dentro de nós, cá na terra. Mas, a escritura ficou, o Daniel passou, o visão que Daniel viu, o que significa? Mas, porquê que também Deus mostrou essas coisas no Daniel, e depois Deus disse no Daniel, não abre, fecha. Agora, haverá o tempo, haverá o tempo que essas coisas, haverá um homem que vai abrir, explicar essas coisas. Mas, Pobre Deus, hoje, hoje, o mundo inteiro espera esse tempo que nós farámos agora. Hoje, todas as pessoas esperam também o final do tempo. Hoje, todas as pessoas esperam também o fim do mundo. Amém, Pobre Deus, segundo as mensagens que as pessoas estão a ouvir, as pessoas estão a pensar que, no fim do mundo, o que é que vai acontecer? Será que a terra vai se fechar ou o céu vai descer? A pessoa está andando no confusão para essas coisas. Mas, o final do mundo, ou o fim do mundo, como é que nós vamos descobrir o fim do mundo? Perante o sinal. Amém, Pobre Deus? Porque todas as palavras que Deus falou, mesmo os discípulos de Jesus, quando Jesus estava a falar sobre o final do tempo, ou o final do mundo, os discípulos também perguntaram no Jesus, como serão essas coisas? Então, como será? Ou como vai acontecer esse tempo? Mas, Jesus ficou nos discípulos. Vocês vão dar conta quando o sinal que houve o povo espalhado vai acontecer, é que você vai saber que o mundo está no fim. Amém, Pobre Deus? Amém! Amém, irmão em Cristo? Amém! Mas, as coisas que nós lemos agora, profecia do Daniel que Deus demonstrou, hoje também está acontecendo.